Olha só gente, ele tá dando tchau pra todo mundo, oi TheHackerMan Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta E é uma aventura criada por esse cara que tá abarando o braço Muito simpático ele, deixa eu abarar com ele aqui do lado Galera, hoje nós vamos jogar o Going Up 2 É um mapa bem legal que eu não lembro dele Eu não lembro da primeira versão, tenho certeza que eu já joguei o Going Up 1 Só que eu não lembro qual título que eu coloquei no vídeo Eu vou procurar e se eu achar o link vai estar na descrição desse vídeo Pra vocês assistirem a primeira parte E essa é a segunda galera que eu sei que vai ser muito divertida Porque cara, se tem um boneco abarando o braço no mapa é porque vai ser divertido Então é isso galera, deixa seu like aí pra apoiar o feedback do mapa Pra apoiar o feedback do vídeo e pra apoiar o feedback do canal do Diazão Que você tanto ama, eu espero do fundo do meu coração que você ama Mas galera, é isso, deixa seu joinha Vamos tentar chegar a uma meta mínima de 15 mil likes nesse vídeo E vamos pra jogatina de hoje Going Up galera, então vamos pra cima Going Up 2 Comece entrando aqui Ok, vamos começar então Beleza? Começando em 3, 2, 1 Tem muitos beacons, bonito Aqui a gente tem um livro Com um monte de texto Mas eu não vou ler porque eu tô com preguiça Ok Aqui ó pessoal Por favor lembre que se em alguns levels não funcionar os relógios de redstone Ou seja, então pessoal Pode dar bug Pode dar bug A gente nunca sabe Pode dar bug Eu posso... Ele não pode fazer nada quanto a isso Ok, então Eu não posso fazer nada quanto a isso Eu vou cheitar, então se bugar Me desculpe Ok Ok Vamos lá pessoal Ah, o que que é isso? Ah, sim, sim, sim Vamos lá pessoal Eu tenho que o meu objetivo vai ser sempre Avançar pra próxima fase Que vai estar no ponto alto Entendeu? Por isso que a gente tá sempre indo pra cima Mas ok Primeiro é indo com as escadas Pessoal, vamos com as escadas Eu já sei o que eu tenho que fazer Boa pessoal Muito fácil, muito fácil Level 2 Vamos lá, level 2 Estilo Ninja Eu gosto de Ninja, cara Ninjas são maneiros Ninjas são maneiros Grappling Hook Grappling Hook Quer dizer Será que É só fazer isso aqui? Ah Tá, level 3 Vamos pro level 3 agora Tá fácil Tá fácil, galera Um cientista muito inteligente Que não é meu caso Porque eu não sou nem cientista nem inteligente Mas enfim Olha só Uma vez Um cientista Não, um quê? Uma vez você foi um cientista E o seu sonho Era criar Um arco de teletransporte No Minecraft Você finalmente conseguiu os ingredientes Para construí-lo Mas você Pode realmente fazê-lo Vai realmente funcionar De acordo com suas pesquisas Ó meu amigo Eu só vou saber Construindo Então tem que fazer um Arco de teletransporte Ok Então a gente tem o nosso arco aqui Olha Ele já mudou pra encantamento Ok Ok Aqui está o nosso arco Bacanudo Ah E ele aqui Teletransporta a gente Será que você Vai tirar ali no azul? Oh Que legal Que legal mano É isso mesmo Um arco de teletransporte Passamos de level Ok Boa Boa Floating rails Em Minecraft Então trilhos flutuantes No Minecraft Lasqueira Tá Ok Aqui tem duas placas Dessa vez Eu posso começar o level Ou posso resetar Tá A gente tem dois minecarts Ah já sei Já sei Opa foi E agora Ali Boa 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 pessoal Level 5 Minecraft Trivia Parte 2 Vamos ver Trivia Trivia Perguntas e respostas Momento Show do milhão Galera Eu não sei imitar o Silvio Ok Vamos lá Qual que é a pergunta Onde é que eu vejo a pergunta Tá Tem que apertar aqui Ok Beleza Ok Qual foi o primeiro nome dado ao Minecraft pelo Marcus Persson Também conhecido como Notch Quando ele lançou o jogo Ah Qual foi o nome Resposta 1 Minecraft Resposta 2 Minigame Miningame E Resposta 3 Cavegame Cavegame Correto Parece que você sabe sobre a história do Minecraft Cara eu não sei muito não pessoal Mas eu sabia sim que era Cavegame O nome original vamos dizer assim do Minecraft Mas vamos para a próxima fase Ok Level 6 Não é mais que chama level 6 Glitch em Minecraft Ok Vamos Bugar o Minecraft Tá Ahn Essa porta aqui Ok Aqui ali embaixo fala Pessoal olha Eu posso colocar essa porta Num bloco de ouro Essa aqui num bloco de esmeralda E essa aqui numa porta Então a gente entende ó A gente põe a porta Pera aí Ah Boa Ah Não Pera aí pessoal Isso que tá levando mais tempo que eu imaginava né Não era pra ser tão difícil assim gente Boa Agora foi Beleza A gente põe aqui Não Não cai Jess Pera aí pessoal Boa Isso Foi Aê Isso que dá Você quebrar o Minecraft Não é problema rapaziada Não façam isso em casa Ok Level 7 pessoal Novo Jordans Quem é Jordans? Eu não conheço É seu tio? É seu primo? Não é um parente meu não rapaziada Vamos lá Que isso Air Jordans É um tênis? Novo par De Jordans É um tênis isso aqui Será que Uh Era isso Cara tá fácil Ah Olha ele fez um level dedicado ao Log.zip Log.zip pessoal Ele é um youtuber gringo Também joga todos esses mapas que eu jogo Ah Ok Vamos ver aqui Oi Log.zip Não sou eu Se você está jogando isso Eu sei como você ama Madeira de acássia Então minere aquela acássia E vá para o próximo level Ah Tá Beleza Ok Ok Isso aqui é uma mensagem direta para o youtuber lá Tá pessoal Isso aqui pode ser colocado aonde? Bloco de ouro e bloco de madeira Então tem que colocar esse aqui primeiro Ok Depois esse Só isso? Só isso? Ah Tá fácil bicho Ok Level 8 Era da tecnologia Eu gosto de tecnologia Eu gosto das internets Ah Faça uma tv E coloque o botão no lugar certo Ok Ah Aqui tem um negócio Coloque stone slabs No topo Não Na parte de baixo Do bloco de lápis azul Então tem que ser assim É isso Tá vamos ver Isso aqui pode ser colocado em um bloco de ouro Então é aqui e aqui Ok Isso aqui pode ser colocado em um bloco de iron Então é aqui Isso aqui vem aqui Isso aqui vem aqui Provavelmente E aí E aí E aí galera Eu fiz alguma coisa de errado Alô Alô O que eu fiz de errado? Aqui ó Coloque stone slabs Na parte de baixo Do bloco de lápis azul Tem como recomeçar Não Ele só me deu os mesmos itens Alô Eu não sei o que fazer Deixa eu ver esse botão aqui pessoal Não Tá certo Olha Coloque o bloco de diamante No bloco Perdão Coloque o botão No bloco de diamante Alô Tem alguém aí pra me ajudar Por favor Não tá rolando Não acredito O mapa deve estar bugado Não é possível Sim o mapa está bugado Galera Eu tava dando uma olhada Na internet E parece que o mapa está bugado Eu vou quebrar aqui Pra entender esse circuito Ah Eu acho que isso aconteceu Galera Lembra que aqui Tinha um bloco preto Eu acho que o contato Pera aí pessoal O contato tinha que ser direto E ó Ai Tá vendo Tinha um bloco preto Na frente do diamante Só que bugou Hum Interessante Então deixa eu mudar aqui O game mod 2 Tá vendo Olha Boa tv Boa tv Bom trabalho Level 9 Galera Vamos avançar Deu bug Isso acontece Faz parte Vamos avançar Level 10 Flip mod potion Como ir para o próximo level Simples O botão O botão Está lá em cima No telhado Se você consegue alcançá-lo Use A poção de De mudar De cabeça Para baixo Que legal mano A gente vai beber a poção E vai ficar de cabeça Para baixo Cadê o botão Está aqui Está aqui Está aqui Não alcança Ele não Beleza Vamos usar a poção Que legal Olha só galera A porta está meio bugada Ei Ei A porta está bugada Mas não tem problema Onde é que está o botão Está aqui Ae galera Level 10 Completado Apenas Porcos Podem fazer isso Oh Midas Momento Midas Imaginei que fosse isso Quando eu vi esse labirinto Aqui Eu já imaginei que fosse isso A gente põe ele Aqui Põe a cela nele Não Não Fica aí Não Volta Volta Vai Cara como é que eu vou Será que eu fiz errado Pera aí Não Não Vou ter que pegar outro porco Galera Vou pegar outro Midas Ae Agora foi Vai 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 garoto Bom garoto Esse é o verdadeiro Midas Aquele Midas Ele era falso O Midas fake Galera Não se deixe enganar Pelo Midas fake Vambora Level 11 Completado Ok Vamos ver As vinhas Olha Temos ali As vinhas Como é que chama esse level O elevador quebrado As vinhas e as cobwebs As teias de aranha Estão bloqueando os sensores Do elevador Se você conseguir remover as vinhas e as cobwebs Talvez o elevador Se auto conserte E volte a funcionar Eu tenho cara De reparador De computador De elevador Agora Oh 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 Ah nem É cada trabalho Que eles botam a gente pra fazer Viu Daqui a pouco eu vou ter que fazer O cimento aqui Vou virar pedreiro Ok Acabou Mas tem mais ali Estou falando Esse aí era mais ou menos Todas as asinhas Que Você tinha que remover O elevador está quebrado Ué Não estou entendendo nada Tá Ah tá Porque eu não tirei as cobwebs ainda Ok E agora E agora amigo Ah pronto Eu tirei todas as asinhas Mas não tirei as cobwebs Agora que eu tirei as cobwebs Ele voltou Olha rapaz Ele ficou bonito Ficou reparado Sem mais nem menos E eu ganhei isso aqui Essa bloca de expressão Posso colocar Numa redstone lamp Jing Olha Estou subindo Aê Level 12 Completado Ok Casa de festas Venha festejar aqui Mano Esse mapa Tá ficando Sem sentido Eu falo Festa numa casa O que tá acontecendo aqui Ei Parem com esse barulho Vocês estão fazendo muito barulho Então Ah Olha só galera Eu tenho que basicamente Entrar Com essa roupa aqui Na festa E xingar todo mundo Por que tá fazendo a festa Olha O Hacker Man deve ser o dono da festa Aí tem os youtubers gringos Aqui Ô galera Ô ô ô ô São 3 horas da manhã Vocês estão fazendo muito barulho Amanhã eu tenho que trabalhar cedo Dá pra baixar o volume? Ah Não vai dar pra baixar o volume Não parceiro Então eu vou descer o sarrafo Em todo mundo Parceiro Com esse meu bastão mágico aqui Não agora é sério O que eu tenho que fazer? Shut down the party Como é que eu desligo a festa? Será que eu tenho que sair quebrando tudo aqui? Mas não quebrou nada Deixa eu ver isso aqui Pessoal Ah Drop the baton Ah Aqui ó Drop pessoal Drop é jogar no chão Ó Ha 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 Acabei com a festa Aí ó Log.zip Saiu do jogo Beijo e caneta Saiu do jogo Todo mundo saiu do jogo Aí eu passei Mano Isso aqui não é um mapa de desafio Isso aqui é um mapa de nonsense Velho Level 13 Ok Vamos ver aqui como é que chama o level Alguma coisa aconteceu? Ou se Nada aconteceu? Talvez eu deva procurar por alguma coisa Ahn Ok Será que tem um botão escondido aqui? Ahn Ahn Alô Jogo Tá Deve ser esse bloco de De diamante Hum Ah velho Eu não acredito Eu não acredito que eu ainda caio numa dessas Depois de dar tanto mapa Mano Ô Por que que você não veio olhar isso aqui Jess? Quantas vezes você já passou por isso Meu filho 4 level 14 completado Meu Deus Aprende filho Ok Level 15 Ahn O level final The Hacker Man esteve aqui Bom Com esses itens Eu posso fazer uma vara de pescar Mas Tá Deixa eu fazer Ah tem um buraco aqui ó Nossa Não 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 Ô pessoal Ele não quer que eu acerte a vara de pescar naquele botão ali não né Nossa velho Ô Não 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 Isso é impossível Eu tô até acertando ali mas Eu nunca vou acertar a vara de pescar naquele botão Eu até taco meio longinho aqui Mas não vai não Aqui Não Mano Não 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 Ah não velho Não dá Não dá Não Isso aqui é impossível Não é isso que ele quer que eu faça Nossa e esse level de fato tá quebrado galera Não dá pra eu terminar ele É o último E tá bugado galera Porque aparentemente parece que o cara Ele errou ele Ele mesmo eu vi o comentário dele num vídeo Falando que o certo parecia mais ou menos que tipo Eu deveria craftar essa vara de pescar Aí quando eu tacasse ela lá em cima Pera Quando eu tacasse ela lá em cima E eu servia meio que como um gancho mesmo Um grappling hook Que ia me jogar lá pra cima Entendeu Como se fosse no estilo ninja Só que deu algum erro nos clocks né De headstone E ele não conseguiu fazer isso Ah Eu até pensei em pegar aqui vários disso aqui ó Pra fazer blocos de lã Mas não dá pra Dá pra fazer só um bloco de lã aqui olha Infelizmente isso galera Olha ó Nem dá pra colocar no chão né Por isso que é game mod 2 Então é Não dá Vamos ver pessoal Vamos subir aqui só pra ver o que acontece no final Olha meu Deus Eu fui jogado aqui para cima Pela vara de pescar Olha que interessante Ok Você já perceberam pessoal Que essa vara de pescar é do Jazz Ghost Olha quando você taca Olha o Jotinha ali ó Tem um gancho formado de Jota É a vara do Jazz Ah isso Soou errado Enfim galera Vamos clicar aqui no botão E aparece aqui Parabéns por ter jogado É uma pena que Dois levels a gente teve que cheitar Pra conseguir avançar Mas Erros acontecem O mapa foi divertido mesmo assim Bem engraçado Principalmente aquela parte que sai dando Porrada nos youtubers gringos né Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Deixa seu like Vamos tentar chegar a meta de 15 mil likes nesse vídeo Você que não é inscrito aqui cara Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Tem muita coisa legal Que eu tenho certeza Que você vai curtir E lembrando Você que curte o Jazz Ghost Curte meu canal Curte meus vídeos cara Se você puder favoritar e compartilhar com seus amigos Pega aí um amigo Que você sabe que gosta de Minecraft Gosta de ver os youtubers Mas não me conhece ainda E apresenta o canal pra ele Pra ver se ele vai gostar Beleza? Tamo junto sempre pessoal Um grande abraço pra todos vocês Falou e fui Tchau galera Tchau galera